Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é herança ligada ao sexo, então ligado ao cromossomo sexual X. A gente já viu daltonismo, hoje a gente vai ver a hemofilia e na prática alguns exercícios resolvidos. Vamos lá? Mas antes disso, vamos entender qual que é o objetivo dessa aula. Hoje vocês têm que aplicar os conceitos relacionados à genética em situações e problemas. A gente vai ver uma situação que envolve hemofilia, uma situação que envolve daltonismo e como que a gente aplica esses conceitos. Vamos lá? Nosso primeiro exemplo, ele vai falar do daltonismo que a gente viu na aula passada, que é aquela dificuldade de chegar a algumas cores ou confundir as cores, principalmente o tom de vermelho, verde e marrom. Então a gente sabe que isso está ligado ao cromossomo sexual X. Então olha só, aqui eu tenho uma mulher com visão normal. Então se eu já sei que ela é mulher, eu já sei que ela é XX. Ela é mulher. Essa mulher é filho de pai daltonico. Essa informação aqui é muito importante para eu descobrir aqui qual é o outro gene alelo, tá certo? Essa mulher casou com um homem de visão normal. Então a gente sabe que o cromossomo sexual é XY. Se esse homem é normal, então quer dizer que o X aqui está trazendo um alelo dominante D. A mulher também é normal, então ela tem um XD. Mas essa informação foi importante. como ela é filha de pai daltonico, o pai não mandou o Y, então o pai mandou o X. Então ele mandou um XDzinho. Ela é uma mulher normal portadora para o daltonismo. A pergunta é, qual a chance de nascer uma criança que seja daltônica? Então vamos montar o chiqueirinho lá, o quadrinho de punê, para a gente ver qual a chance. Olha, montando o quadrinho de punê, o que a gente tem? Aqui o homem, XDzão, Y. A mulher, XDzão, XDzinho. Porque ela é portadora, né? Juntando então esse com esse, ó. XDzão, XDzão. É uma mulher normal que não é portadora. XDzinho com XDzão lá. Vai dar XDzão, XDzinho. Então vai ser uma mulher normal portadora. Daltônica. Aqui eu vou ter um homem normal e aqui eu vou ter um menino, sexo masculino, portador não, daltônico. Então a pergunta é, qual a chance de nascer uma criança daltônica? Então em quatro chances eu tenho um, opa, vou fazer um mais bonito aqui, eu tenho um quarto ou 25% de chance. E eu sei que vai ser um menino daltônico. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício que vai falar sobre hemofilia. Então lembrando que hemofilia é a dificuldade de coagulação sanguínea. Então faltam algumas proteínas que fazem aquela redinha e estanca o sangramento. Então fecha o vaso sanguíneo no caso de uma hemorragia. Pode ser interna ou se você tem um sangramento não para se a pessoa é hemofílica, tá certo? Então normalmente a pessoa que tem hemofilia tem que tomar sangue constantemente para conseguir repor isso. Não tem cura porque é ligado ao cromossomo sexual, tá certo? Então vamos ver lá a historinha. Um casal não é hemofílico, então nenhum vai ter o gene portador para hemofilia, então nenhum vai ter o XH, né? Então já dá para eu escrever aqui, a mulher vai ser XX, porque é sexo feminino, o homem vai ser XY, muito bem. Como o casal não é hemofílico, eu sei que o homem, então ele vai ser XH. A mulher, como ela é não hemofílica, ela é XH. Como que eu vou saber agora aqui se ela vai ser XH ou XHzinho? Então, pelos filhos, ela teve uma criança hemofílica. Se ela teve uma criança hemofílica, o pai não tem gene para hemofilia. Então quem que mandou o gene para hemofilia só pode ter sido a mãe, né? Vamos ver isso como é que ficou agora, ó. Então olha só, o genótipo do homem não hemofílico é XH, Y. Beleza. A mulher não hemofílica vai ser XHão, XHzinho. Professora, por que não pode ser XHão, XHão? Que a gente já viu lá. Eles tiveram uma criança hemofílica, então quem mandou o XHzinho foi a mãe. Então esse aqui já está fora. Qual é o genótipo da criança hemofílica? Pode ser uma mulher hemofílica, ó, XHzinho, XHzinho? Não, porque o homem, olha aqui, ele é normal. Então esse genótipo aqui não é possível. Então eu já determino também o sexo e o genótipo da criança, ó. É uma criança hemofílica, porque tem XHzinho, que ela herdou da mãe, e vai ser uma criança do sexo masculino. Vamos escrever a resposta bem direitinho, então, como que ficou? Então olha só, a pergunta era, um casal não hemofílico que teve uma criança hemofílica. Qual que é o genótipo do casal? Então o genótipo do homem vai ser XHzão, Y, da mulher vai ser XHzão, XHzinho, porque ela é portadora. O sexo da criança, como é XHzão, é um menino. Agora eu respondi a questão, coloquei o genótipo do casal e o sexo da criança, ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês analisem com cuidado, que peguem outros exercícios para resolver. E se tiver dúvida, é só anotar e perguntar para a PRO depois, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!